Olá! Eu sou o Nino Pirilampo! É! E hoje eu estou muito feliz, pois eu ganhei a revistinha da Turma da Mônica Vivas Diferenças! Como é bom respeitar as pessoas! É! Lá na Ninolândia, todos são respeitados! Eu já postei um vídeo sobre respeito aqui no canal! Vai ficar aqui em cima ou eu deixo aqui mesmo na descrição do vídeo! Inscreva-se no meu canal e ative as notificações para receber todos os vídeos! Tati é esta personagem! Ela é nova na classe e ela tem síndrome de Down! Cebolinha e Cascão encontram um coelho azul imaginando que era da Mônica! Mas não era! Não era! Não era não! Porque este coelho idêntico da Mônica era da Tati! É! Mas depois que tudo foi solucionado, a turma disputava a atenção da nova amiguinha! Olha só o que eu encontrei aqui! A síndrome de Down acontece quando há uma alteração na divisão das células do nenenzinho, Quando ainda é muito pequenininho na barriga da mãe! Às vezes elas falam engraçado e enrolado! Possui um ritmo de aprendizado um pouco lento! Mas aprendem como qualquer criança! Enfim, todas as pessoas têm os seus talentos e limitações! E com a criança com síndrome de Down, também é assim! Eu adoro histórias assim! Todas as pessoas são únicas! O Brasil é um país plural! Com pessoas de todas as cores! De todos os tamanhos! Alto, baixo, ar! Devemos, na verdade, respeitar sempre o próximo! E se você gostou deste vídeo, escreva aqui nos comentários! Aproveite! Aproveite e assista a temporada do vlog Mundo do Nino, que está aparecendo aqui! Agora eu preciso ir! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!